Fala galera, beleza? Delete aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui no segundo episódio da série que eu ainda não sei o nome, galera Por exemplo, vai estar aí no título, mas eu estou gravando tudo isso aqui no mesmo dia Então eu estou aqui no segundo episódio, galera Ainda eu vou ver o nome que eu vou dar para essa série Provavelmente vocês já sabem, né? E eu também já sei, e eu do futuro, né? Mas eu ainda não sei, galera, no momento que eu estou gravando essa série E olha só na minha mão, galera, tem já uma espada de diamante, mano Porque para quem não assistiu o primeiro episódio da série Esse aqui é um hardcore amplificado, galera Eu vou deixar um pouquinho do vídeo aí, eu gravei eu pegando os diamantes Então eu vou deixar um pouco do vídeo acelerado aí, né? Eu catando diamante E olha aqui, galera Eu aplanei aqui, ó, tá vendo? Na verdade nem aplanei Eu tirei um pouco da grama e tinha um buraco aqui Eu peguei e tirei toda essa montanha aqui com a minha pá, galera Olha, tipo, a minha pá está quase acabando Deixa eu só vestir minha armadura Minha pá está quase acabando, galera, porque eu fui tirando a terra daqui E colocando num buraco que tinha aqui para a gente aplanar Para a gente começar a nossa vila, né? Nossas casas, farms E olha ali, galera, eu já estou reproduzindo umas canas ali, né? Reproduzindo não, né, mano? Porque cana não é animal Mas eu estou já plantando bastante cana, galera Porque o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer a mesa de encantamento, cara E se eu não me engano ali, ó Tem um buraco com lava ali Que eu não sei onde que está, cara Eu estou morrendo de fome, deixa eu comer Eu andei caçando um pouco de galinha, galera Ainda bem que aqui perto de casa tem bastante animal Tipo, tem bastante porco e galinha Só que, galera, eu catei bastante couro Só que não foi couro de vaca, galera Sabe o que eu tive que matar? Eu tive que matar cavalo para dropar couro Porque aqui no momento não tem vaca E olha só o tanto de diamante, galera Um pack 30 de diamante, né? Então está bem bom Então eu vou ver se eu consigo catar o... Vou ver se eu consigo catar um pouco de obsidian Se eu não me engano, a obsidian ele ficava mais ou menos aqui, ó Eu vou ter que fazer um buraco aqui, então, ó Não, não é aqui, véi O foda vai ser eu achar isso aqui de novo, véi Perto do rio aqui, ó É, perto do rio mesmo, mano Deixa eu ver Achei, moleque Ih, ó Nossa, uma aranha aqui, cara E para quem não sabe, galera Isso aqui é hardcore, mano É... Porque... É... Como os minérios é amplificado, mas... Tipo, é amplificado os minérios, galera Mas isso não impede nada a gente de morrer E perder o nosso mundo, né, cara? Porque a gente pode morrer a qualquer momento aqui Por dano de queda Outras coisas, véi Então vamos catar aqui 10 obsidian, galera E a hora que eu catar as 10 obsidian, não 4 obsidian A hora que eu catar as 4 obsidian aqui Eu volto, galera Beleza, galera Consegui catar as 4 obsidian aqui Até que não foi tão, tão, é... Tão coisado, né? Tão demorado, assim Porque a picada de diamante é bem... Bem daorinha Deixa eu ver Para onde que eu entrei aqui, cara Porque tá claro aqui Eu não tô sabendo para onde que eu entrei, véi Vou fazer um buraco aqui em cima, ó Cadê minha terra? Então, galera O que eu tô querendo fazer na mesa de encantamento? Quero encantar a minha pá, galera No level 30 Pra mim ver se eu consigo eficiência 4, né? Pra gente catar a terra bem mais fácil Porque eu tô com um projeto em mente aí Que eu tô querendo, ó Aterrar esse terreno aqui Onde que tá mais rebaixado, galera E ali também, ó Tirar todo aquele lago ali, ó Como vocês podem ver Até a terra tá passando por cima do rio aqui já, ó Então eu quero aterrar tudo isso aqui, ó E eu preciso vir em vários packs de pedra, né? Então, o que eu vou fazer? Lá na vila, galera Tem duas casas que tem estante de livro Então eu dei muita sorte mesmo, né? Tem duas casas que tem estante de livro lá E eu vou catar, galera Só que eu vi, eu fiz as contas lá E não vai ser o suficiente, né? Pra gente cantar no level 30 Então, se eu não me engano Eu vou ter que fazer mais, é... Uns... Sei lá, mais uns... Uns três estantes de livros, né? Eu vou ver ainda Ainda eu tenho que também ver Onde que eu vou ponhar essa estante de livro Se nem casa eu tenho ainda E olha aqui, galera Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas eu catei um pouco do ferro aqui Que tinha na caverna Tem mais ainda que eu fiquei com briga de catar, galera Mas já dei um limpa geral Nessa caverna aqui, galera Olha, aqui tinha bastante minério E eu vou mostrar pra vocês também Onde que eu catei os diamantes, né? Só deixa eu dar uma dormida aqui Porque eu vou mostrar O túnel, galera Que eu fiz pra catar os diamantes Pra você ver o tanto de diamante É, o tanto de minério Que tem grudado nas paredes, cara E olha, tem bastante carvão aqui Ferro Então, minério pra gente no hardcore É... Não é problema, né? O problema é a gente morrer Então eu já vou fazer uma armadura de diamante Aqui agora, né? Olha o tanto de coisa que tem aqui, galera E o seguinte Sempre que eu for fazer uma... Uma coisa perigosa, né? Tipo, lá no Nether, né? Talvez eu vou lá pro Nether No episódio que vem Se eu for fazer alguma coisa perigosa, galera O que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo levar uma maçã de... Maçã dourada, né? Tô juntando bastante maçã E olha aqui, galera Eu catei bastante diamante aqui nesses lugares Tem mais diamante aqui, galera Eu catei... Mas depois eu cato isso aqui Eu catei bastante diamante E olha aqui o buraco que eu fiz aqui, ó Tinha bastante coisa mesmo Então o que eu tô querendo fazer, galera? Eu tô querendo levar uma maçã do capiroso também Se desce Eu tenho que catar bastante ouro Mas por enquanto eu não tenho bastante ouro Então eu vou levar a maçã dourada mesmo A normal Porque aí se acontecer alguma coisa Vem bastante coisa em cima da gente A gente não vai morrer tão fácil, né? Apesar que vai ser tudo no mais difícil, né, galera? No hardcore Então vamos lá Eu vou fazer uma armadura de diamante agora pra mim, né? E depois eu vou lá roubar o livro daquela vila que tem lá, né? Porque eu não tô... Eu tô com preguiça de fazer livro, né? Também ele dá um trabalho desgraçado pra mim fazer livro Mas ele dá um trabalho desgraçado, velho Fazer quilame de sobrevivência, velho Então vamos ali roubar, né? Já tá fácil, né? Tá de fácil acesso, né? Vamos passar a mão mesmo, filho Vamos passar a mão Vamos lá roubar, galera? O sorte que a gente... A gente deu sorte, galera Que tem duas casas Que tem as estantes de livro Beleza, galera Eu voltei aqui, tive que fazer uma pausa Porque eu tava morrendo de fome Então eu aproveitei pra comer, galera Porque meu pai chegou aqui com o café da manhã, né? E seguinte Vamos roubar então os bagulhos aqui, galera Ó, eu tô gravando cedo Pra quem não sabe, tá? Por isso que meu pai veio aqui Ó Vamos catar tudo isso aqui, galera E eu nem esqueci Eu esqueci de contar aqui com as que tem Mas dá nada, ó Outra dívida que a gente conseguiu 21, né? Então vamos saquear todas as casas aqui, né? Deixa eu ver onde que tem mais Acho que ali, ó Essa casa que tem E pra quem não sabe, galera Tem um village aqui que vende É... Opa, desculpa, galera Tem um village que vende Infinidade 1, cara Aqui, ó Essa casa aqui mesmo, galera Infinidade 1 vai ser muito bom Pra gente matar o dragão do Ender, né? A gente vai precisar só de uma flecha, né? E... E também se a gente... A gente nem sabe se a gente vai fazer farm aqui, né? De... De itens, né? Essas coisas Mas é... O meu... Coisa principalmente é zerar o Minecraft, né? No Hardcore Que eu nunca zerei até hoje Eu só zerei o Minecraft no modo normal, né? Que é bem mais fácil Você morre e tal E ressuscita No Hardcore eu nunca zerei, galera Eu vou tentar zerar agora aqui Eu vou tentar fazer o meu melhor, né? Porque eu... Eu sou uma pessoa que manja do Minecraft, entendeu? Então eu já faço as coisas mais... Eu não quero me cabar, galera Mas eu manjo, velho Tá ligado? Tipo... Eu já falei isso aí, eu acho, no primeiro episódio Mas eu jogo Minecraft desde a versão 1.5 Tem gente que joga desde quando começou, né? Mas é... Tipo... Quando eu joguei Minecraft, galera Eu não tinha nem internet, entendeu? Tipo, eu fiquei sabendo pelo meu irmão aí Que escutou uns boatos na escola Que tinha um jogo tal, quadrado Que dava pra você fazer tudo Então eu já me interessei pro jogo aí, né? E daí eu fui pesquisar lá na casa do meu irmão, galera Do meu irmão mais velho E lá eu consegui baixar o jogo E coloquei num pendrive E vim jogar aqui em casa, né? Eu tive que instalar o Java, tudo Então eu instalei, galera Eu fiquei jogando aqui em casa E como eu não tinha internet Eu só jogava sobrevivência mesmo Daí... É... Por isso que eu tô... Eu sou bem bom Eu me garanto que eu sou, tipo... Sou Hardcore mesmo Sempre quando eu jogo Minecraft, galera Eu jogo mais no Hardcore Porque não sobrevivência é chato Né? Não sobrevivência normal, né? Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer a mesa de encantamento Porque agora eu só preciso de madeira E eu catei bastante madeira aqui E eu preciso... Deixa eu ver Eu vou processar essas madeiras aqui E vamos fazer tudo isso aqui de livro E eu vou ter que ir lá catar aquelas canas, cara Ó, deu 8 instantes Eu vou fazer um lugarzinho aqui Especial, né? Pra me colocar Os livros, né? Deixa eu já fazer... Ih, eita Eu esqueci de coisar, velho De... De deixar um livro Pra fazer o... A mesa de encantamento Então eu vou ter que catar Todas essas canas aqui, galera E eu não sei se vai dar Eu vou deixar uma cana só, né? Porque caso falte A gente já tem cana pra... Pra voltar tudo aqui, né? Vamos catar tudo aqui Vai cair um pouco lá no rio, lá, velho Mas depois a gente volta catando, né? Aí eu vou deixar... Vou deixar esses dois aqui Não, vou deixar só um só Ó, caiu o cana ali, ó Deixa eu botar as canas que deu aqui Deu um pack de cana, cara Tipo, catar essas canas aqui, galera Tudo lá no... Lá no coisa Como que é o nome? Ele mesmo é... Ih, vai ficar escurecendo já, velho Lá na... Pro pântano, né? O catar essas canas lá no pântano, né? Então é... É bem mais fácil de achar cana lá, né? Então vamos dormir aqui, galera Pra evitar um spawn de mobs, né? Que a gente... Tipo, a gente vê tudo spawn de mobs Quando a gente dorme cedo, né? Então vamos dormir aqui Deixa eu só... O sol... Abaixar mais um pouquinho, né? Baixa só o fila da mãe Abaixado tudo, eu consigo dormir Vamos ver Aí, galera Vamos lá ver Ó, seguinte, né? Deixa eu ver o tanto de papel que vai dar, né? Se não me engano, papel faz assim Certo Vamos ver Já fiz bastante aqui Vamos pegar o couro Ó, tem mais duas canas aqui Cadê meu couro? Ainda bem que um couro faz um livro, né? Então vai dar pra fazer 27 livros aqui Deixa eu ver Aí, galera Vai dar pra fazer mais um aqui, ó Nossa, deu certinho o papel, cara Na verdade, eu vou ver com as que... Nossa, pode crer Eu vou fazer já aqui o bagulho, né? É pra me encantar Deixa eu pegar só mais um diamante aqui Cadê meu diamante? Tinha um diamante que eu catei lá embaixo, né? Quando eu fui mostrar pra vocês Então vamos apanhar um diamante aqui Pra obsidian aqui, galera E tá aí, ó Tá feito na sua mesa de encantamento, né? No segundo episódio já E deixa eu arrumar um lugar aqui Pra me colocar essa Ediment Table, né? Em inglês Deixa eu ver onde que eu vou apanhar certinho Tô achando que eu vou apanhar do lado de fora, mano Porque aqui não tem espaço Eu vou apanhar aqui mesmo, mano Não dá nada, não É... Depois em off, galera Eu ajeito tudo isso aqui, né? Vamos apanhar aqui, ó É isso aí mesmo E vamos ver aqui Se vai... Vai faltar Vai faltar aqui, ó Vai faltar um só, cara Então a gente vai deixar uns livros prontos aí, né? É... Uns livros... Reserva aí Caso a gente precise fazer alguma coisa com o livro Encantar livro, essas coisas, né? Então eu vou fazer uma pad de diamante, galera E seguinte, eu vou... Tomara que eu consiga pegar, é... É... Eficiência 4, né? Nessa pad de diamante que eu vou fazer agora Porque eu quero catar bastante terra, cara Eu preciso de madeira Deixa eu fazer madeirinha aqui Então vamos lá Depois eu encanto minhas outras coisas, galera Porque a gente também nem vai gastar todos os 30 levels XP A gente vai gastar mais ou menos uns 5 levels, né? Eu preciso também de lápis lazuli Lápis lazuli eu tenho de monte, cara Olha, só o tanto de lápis lazuli que eu tenho É... Então a gente também nem vai gastar tudo A gente vai gastar uns 5 levels só E... Daí fica bem mais fácil Ó, eficiência 4, galera De primeira, cara Eficiência 4 Se fosse um inquebrável 3 Ia ser melhor ainda Mas tá aí, galera Agora a gente vai remover a terra bem mais fácil, cara Olha só a rapidez, ó Antigamente eu tava removendo terra assim, ó E é muito lento, cara Olha agora, galera A rapidez aqui, ó Agora tá bem mais fácil de... De catar a terra Chega até a lagar o jogo de tanto... De tanto terra sendo quebrado na mesma hora Mas tá aí, ó Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Na verdade eu não fiz muita coisa de especial, né Talvez no próximo episódio, galera Eu vou pro Nether, né Agora que eu tenho cara de diamante Eu vou fazer... Na verdade eu não vou encerrar agora, não Vou fazer o meu full dima, né Primeiro, né Deixa eu pegar meus diamonds Meus diamonds Deixa eu pegar um deck aqui E vamos ficar episódio Vamos ficar forte aqui, né Pra encerrar esse episódio com estilo, né E tá aí, galera Ficamos full dima já no primeiro episódio, né No segundo episódio, na verdade, né E olha minha pá 3D, vai Como que fica bonitinha, cara Mas é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Que vai ajudar demais na divulgação Cheguei até babá aqui, galera Mas vai ajudar demais na divulgação, galera Talvez eu vou... Eu vou arrumar esse terreno mais ainda, né Vai tá mais... Mais bem feito no próximo episódio aqui, né Talvez vai tá... Vai tá tudo planado, né Eu vou começar a minha casa Ou talvez eu vou pro Nether Eu vou... É, eu vou pro Nether, meu amor Já vou deixar até... Marcado aqui num papelzinho Pra mim não esquecer O que eu tenho que fazer no próximo episódio, galera Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Falou Uê Deixa eu pegar minha espada aqui Pra... Pra me encerrar o vídeo com estilo Falou, galera